Música Prefeitos de todo o país estão reunidos aqui em Brasília para discutir modelos de desenvolvimento sustentável para as cidades. Os gestores vão compartilhar experiências já adotadas em alguns municípios e garantem emprego e renda para a população, assegurando a qualidade de vida. Ao vivo a repórter Manuela Castro tem os detalhes. Manuela, bom dia pra você. Bom dia Natália e bom dia a todos. A grande questão que vai ser discutida hoje aqui, tema de um dos debates é o que são hoje as cidades sustentáveis? Essa pergunta eu lanço agora para o presidente da Frente Nacional de Prefeitos, João Coser, bom dia. Bom dia. Do ponto de vista econômico é que as pessoas tenham renda suficiente para viver com dignidade. Do ponto de vista social é não permitir que tenham na mesma cidade miseráveis, portanto eliminar a extrema pobreza. Do ponto de vista ambiental temos uma cidade que as pessoas buscam morar nela, portanto utilizando mais o sistema de transporte coletivo do que o sistema individual, colhendo lixo e distribuindo para que ele possa ser coletado e reaproveitado. Você tendo água tratada, esgoto tratado, portanto fazer um ambiente que o desenvolvimento econômico não comprometa a qualidade de vida e não comprometa o futuro inclusive da humanidade. Você pode nos dar um exemplo de uma ação de sucesso em municípios brasileiros no rumo da sustentabilidade? Olha, nós temos diversas, mas nós temos desde as grandes que é colher e tratar o esgoto para que ele não volte para o mar ou para os rios como esgoto e sim como água tratada, como uso da energia solar, uso correto da água, uso correto do lixo, então o comportamento individual quando você vai escovar os dentes e não deixar a torneira aberta, quando você vai de um cômodo para outro dentro da casa, você apagar a luz, coisas muito simples e coisas muito grandes também são importantes. O comportamento das pessoas e a ação dentro do município, dentro da sua casa, muitas vezes é mais importante do que uma decisão de uma grande nação. Ontem no discurso de abertura, a presidenta Dilma Rousseff disse, pediu aos prefeitos uma gestão eficiente. Como alcançar isso? Esse é um grande desafio, é fruto do nosso debate, é fazer mais com menos, portanto é planejamento estratégico, é o que nós estamos fazendo aqui, a socialização de boas práticas, coisas que já foram feitas em outras cidades, vão ser apresentadas, você faz uma adaptação e aplica nos seus municípios. Nunca teremos recursos para fazer tudo como a sociedade merece e deseja, portanto o que ela disse é o seguinte, nós não podemos acolher todos os pedidos da Frente Nacional de Prefeitos, vamos acolher parte, mas queremos que além de passar os recursos, as pessoas o usam de forma mais correta possível. Acho importante por ser ela a presidente da República, dando de certa forma um toque, querendo mais compromisso dos prefeitos e é isso que nós também pedimos. Muito obrigada pelas informações e ontem à noite, aqui na abertura do evento, a presidenta Dilma Rousseff disse que a taxa de juros da economia brasileira está em um patamar adequado para o crescimento da economia. A presidenta disse ainda que os juros vão continuar subindo e descendo, mas agora em níveis adequados aos patamares internacionais. Natália. Obrigada Manuela pelas informações.